Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla, mas antes, que tal já deixar sua marca registrada no botão do like, ajudando pra caramba, né, o trabalho que a gente faz aqui? Vai lá, meu, é rapidão, é rapidão, beleza? Se você ainda não for inscrito do canal, seja muito bem-vindo, se inscreva hoje ainda e marque o sininho pra não perder nada, tá? Galera, estamos no meio a tantos mistérios sendo encontrados no jogo que qualquer coisa pode significar alguma coisa, né? E enquanto não provar pra gente o contrário, sim, nós vamos debater. No último vídeo onde eu postei sobre a localização das misteriosas runas, né, que estão aparecendo no jogo, um inscrito aqui do canal mesmo, o maninho Igor, comentou sobre algo de veras curioso. No meio do oceano, ele achou uma porta e, segundo ele, embora pareça um bug, vale a pena, no mínimo, dar uma espiada, né? Aliás, muito obrigado por compartilhar isso, viu, Igor? Muito massa quando a comunidade interage e faz acontecer, valeu mesmo, mano. Bom, galera, eu fui, tá? Exatamente neste ponto do mapa, olha só. Estão vendo aqui? Aqui é onde você vai encontrar não só uma, mas quatro portas flutuando sobre o oceano. Pra ajudar, você pode vir até esse ponto de viagem rápida, beleza? E nadar. Tipo, nadar, cara. Muito, muito, em linha reta, tá? Demora uma cara, mas uma hora ou outra vai aparecer lá no fundo um pinguinho, cara. São as portas e tá no caminho certo, vai. Chegando lá, saca só. De cara, meu, eu tinha visto três delas. Olha aí. Velho, que esquisito, né? Aparentemente, portas de madeiras, né? Sem nenhuma serventia, tá? Eu sei. Eu sei o que vocês estão pensando aí. Bug. Eu também acho, tá? Sou aí 80% pro lado de que seja um bug, mais um bug, né? Do que qualquer outro mistério. Mas o que eu achei curioso, pessoal, é que de fato não é um defeito visual no jogo. O objeto, ele tá lá. A prova disso é que ele interage com o cenário. Saca só. Ele gera sombra. Vejam que interage, né? Com a luz do sol. E no modo foto, nós conseguimos clicar no objeto e fazer o movimento órbita. Vocês que usam bastante o modo foto, vocês sabem que só é possível, né? Fazer órbita em um objeto existente do cenário. Caramba, né, cara? E faz muitas semanas, né, que estão aí. Se fosse algo do tipo, ah, é um bug que, bom, sei lá, corrigiram, podem, né, corrigir com as atualizações e tal. Mano, não corrigiram se for um bug. Ou nem sabem que isso existe, né, mano? O mapa é enorme, né? Mas tá aí há muito tempo, segundo o relato de pessoas que eu comentei sobre esse assunto antes de postar. Depois, olhando mais pro lado esquerdo, eu vi outro ponto lá no céu, agora ainda mais alto, né? Galera, outra porta, dessa vez fechada. Eu repito, galera, por parecer algo tão simples, né, uma portinha tão besta, né, de fato, pra mim, cara, é bug. Só que, cara, outra curiosidade, até mesmo citada pelo Igor, é que, meu, se a gente for lá na Stonehenge e interagir com ela, vejam só o que é citado no final. Ouviram? Velho, pode ser uma baita de uma coincidência o jogo citar uma porta no oceano e tenhamos um bug com porta no oceano. Ou não, né? Se for um bug, isso é muita coincidência, cara, é muita coincidência. Galera, eu até perguntei no Twitter pro diretor narrativo sobre isso, mas até o momento em que esse vídeo tá sendo produzido, ele não me respondeu. Se ele responder, independente do que for, né, eu vou tá colocando no comentário fixado, firmeza? Então, olhem o comentário fixado. Se não tiver nada lá, é porque ainda não me respondeu. É como eu falei, né, até que nos provem o contrário, bora teorizar. Vai que, né, tá muito com cara de bug e ao mesmo tempo eu fico com aquela coisinha atrás do... Né, teve esse lance da Stonehenge, não sei, caras, não sei. Mas o que vocês acham? Pra vocês, isso é um bug simples? É um bug, meu, muito cagado, né, porque foi uma coincidência o jogo citar isso e termos um bug sobre isso? É pra você um mistério do jogo no qual a gente precisa desvendar? Meu, comenta aqui, velho, comenta aqui e você vai lá, viu? Vai lá, fuça, dá uma olhada, veja o que você acha. Meu, vai ser legal pra caramba se isso não for um bug, se for mesmo um mistério. E mais tarde a gente acabar descobrindo o porquê estão ali, o que significa e tal. Meu, vai ser legal pra caramba. E ponto pra você, Igor, que mandou pra gente aqui. Galera, qualquer coisa que você encontre no jogo que nós não abordamos aqui no canal, traz pra mim. Quem sabe a gente faz um vídeo, deixa todo mundo ciente sobre isso. É muito legal quando, como eu falei no início, a comunidade coopera, interage. Valeu mesmo. Não se esqueçam de dar uma olhada na nossa loja virtual, beleza? O link tá na descrição. Vários itens feitos com muito carinho pra vocês. Se gostar, tá lá, compra com a gente. Não se esqueçam também, pessoal, de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, que é o local onde eu trago todas as novidades em primeira mão. E no Instagram, onde você conhece os bastidores do canal, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho